Música Nós estamos aqui hoje dentro da diretoria da Amprotec é pelo trabalho que vem sendo feito na Universidade Federal por meio do Centea, do nosso Parque Tecnológico e nesse contexto agradecer muito a Rede Mineira de Inovação é uma rede também que a gente já faz parte há mais de 20 anos e que todos ali também colaboram, são amigos e é esse processo que nos conduz a estarmos aqui hoje então esse agradecimento agradecer muito fortemente ao SEBRAE, ao Renato o nosso mais profundo agradecimento ao SEBRAE Nacional aos SEBRAEs estaduais porque nós não temos a menor dúvida disso desde que são mais de 20 anos nós trabalhamos com a gestão de equipadoras de empresas começando lá quase 20 anos atrás tudo que nós fizemos só foi possível graças ao apoio do SEBRAE desde aquela época e que sempre e a gente não tem dúvida que esse trabalho é função desse apoio que a gente tem recebido do SEBRAE agradecer ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação sempre as políticas que nos conduzem enquanto ambientes promotores de inovação no âmbito da política nacional de ambientes, desculpa, da política que nós temos para os ambientes promotores de inovação que inclusive precisamos revisar e tudo que o Ministério vem construído ao longo desses anos e sempre com muita dificuldade principalmente as dificuldades orçamentárias e nesse contexto do Ministério me permitam fazer um agradecimento especial ao meu amigo Silvério Silvério está agora aposentado mas o Silvério sempre foi um amigo das incubadoras de empresas dos parques tecnológicos o Silvério foi a pessoa resiliente dentro daquele Ministério onde saíram ministros, entraram ministros nós tivemos descontinuidades de políticas momentos mais fáceis momentos mais difíceis mas o Silvério sempre esteve lá tentando de alguma forma manter esse apoio que nos permite por que esse apoio é importante? esse apoio é importante porque ocupadores de empresas parques tecnológicos ambientes promotores de inovação são tradicionalmente financiados com recursos públicos no mundo inteiro então a gente precisa de ter essa consciência da importância dos recursos públicos para que nós possamos apoiar a criação o desenvolvimento desses ambientes para que eles por sua vez enquanto organizações intermediárias o modelo de atribuir possam promover a interação universidade, empresa, governo não existe inovação sem essa interação e aí as incubadoras de empresas os parques, os gestores que estão nesses ambientes fazem um trabalho muito importante de conectar a ciência ao mercado sem essa conexão sem essa visão que dá o sentido que a inovação precisa de ter que é efetivamente processo, produto, serviço no mercado podemos falar de outras formas de inovação principalmente hoje as inovações sociais mas sendo de uma forma mais restrita esse processo ele se dá principalmente quando a gente tem o apoio dessas instituições e aí só para deixar claro a importância disso o Brasil está na 49ª posição o ano passado no ranking mundial de inovação e claro que foi comemorado porque nós subimos ao ranking então é melhor do que estar na 50ª ou na 70ª que é onde a gente estava por exemplo em 2019 mas a gente não pode esquecer que em 2012 nós estávamos na posição de número 47 nesse ranking mundial de inovação então gente de 2012 para cá o Brasil não avançou nessa questão na verdade de 2012 até 2019 nós só descemos nesse ranking mundial de inovação e de lá de 2019 para cá ensaiamos ali essa recuperação e qual a importância disso porque sim tem deficiências rankings tem deficiências a gente não pode basear todas as decisões em rankings mas eles são importantes eles trazem mensagens importantes porque isso tem uma correlação direta com o ranking de competitividade e a gente sabe da importância das empresas principalmente das empresas de base tecnológica das empresas que geram emprego e renda de qualidade para o desenvolvimento econômico e social o Brasil hoje e isso é muito importante graças a Deus é um grande fazedor de ciência 2% da publicação mundial hoje de artigos é do Brasil e isso é muito importante mas a gente ainda tem que discutir aspectos por exemplo relacionados à qualidade dessa publicação do fator de impacto e nós não podemos de uma forma dizer que sempre é uma questão de recursos financeiros eu sou daquelas que acredito que dinheiro quanto mais melhor de dinheiro nunca é problema dinheiro é solução mas a gente não pode se limitar a esse olhar por quê? porque o Brasil está entre os 10 14 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no mundo em termos absolutos de valores então a gente precisa entender que precisamos de mais recursos financeiros de uma forma perene esse é o grande problema as políticas elas dependem de governos o que é péssimo para todos nós mas não é uma questão só de recursos financeiros é uma questão de utilizar bem os recursos financeiros de ter questões estratégicas onde nós devemos atuar e daí a importância da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação que já foi colocada aqui pelo Guila e nesse período de 2011 a 2024 23, 2024 nós estamos agora a formação de mestres e doutores no Brasil aumentou em 50% então alguns poderiam dizer nós estamos formando muito mestre e doutor porque a maioria a maioria não mas em torno de 30, 40% tem dificuldade de colocar a ação do mercado por quê? porque nós formamos infelizmente mestres e doutores para atuar em universidades em programas de pesquisa e em ICTs e isso é o inverso da lógica do mundo que formam mestres e doutores para atuarem nas empresas nos programas de pesquisa e desenvolvimento então nós tivemos semana passada passamos o dia na CAPES numa das conferências livres temáticas para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e eu não tenho dúvida que a conclusão que chegamos é essa que nós o professor Demetro já colocou nós precisamos rever as universidades os nossos papéis nos tornarmos mais atrativos nos modernizamos com qualidade mas os programas de pós-graduação eles são vitais nesse processo nós fizemos orientando uma dissertação de mestrado e uma outra tese de doutorado um fator que impactou a taxa de criação de empresas de base tecnológica no estado de Minas Gerais nós testamos todas as variáveis também eu sou economista Paulo mas a gente se cerca de gente que conhece da área foi o número de alunos nos programas de pós-graduação então assim a gente precisa somar esforços para trabalharmos de uma forma conjunta o nosso sistema educacional queria agradecer aqui a presença do BR do MEC porque a maioria das incubadoras de empresas e dos parques tecnológicos estão vinculados diretamente às instituições federais de ciência e qual é a questão disso está aqui o professor de Mendes que ele não é contador não ele é engenheiro mas faz conta o dia inteiro e cobra da gente o dia inteiro e se não fosse assim com certeza não teríamos atravessado esses momentos a UFV tem uma incubadora de empresas tem um parque tecnológico tem o NIT mas nós estimamos que gasta da ordem de um bilhão de reais por ano para manter esses ambientes e aí qual é a questão fundamental a UFV ela não recebe nenhum recurso a mais porque ela tem um parque tecnológico como incubadora de empresas e assim são com todas as universidades federais que mantêm os seus ambientes de inovação e não recebem recursos para essa finalidade já a gente falei errado é dois milhões reais por ano que não recebem recursos para essa senão o professor da MES me mata que não recebem recursos para essa finalidade então é muito importante que a gente entenda o papel das universidades nós passamos o ano passado retrasado por dois processos de auditoria de inovação um da CGU e outro do TCU inclusive recomendo fortemente o acordo do TCU sobre a questão de inovação da auditoria de inovação nas 69 universidades federais e o trabalho realizado pela equipe da CGU lá de Minas Gerais na liderança do Dr. Marcos que realmente é um estudo muito importante e que traz aspectos muito preocupantes nós temos apenas 26 universidades federais no Brasil que tem acordos de transferência de tecnologia e se não há transferência de tecnologia não há inovação se fez a pesquisa se fez o desenvolvimento que é muito importante então quando a gente defende uma questão não quer dizer que nós estamos dizendo que a outra não seja importante muito pelo contrário mas nós precisamos realmente traçar estratégias claras de como converter pesquisa desenvolvimento ciência em inovação esse é o grande desafio e aí Chico a Embrapi ela tem um papel muito importante nesse contexto assim como a Embrapa também o tem fiquei muito feliz de ver vários atores aqui da Embrapa e assim de várias outras empresas que nós temos aí que trabalham a questão enquanto promotoras desse desenvolvimento de ciência tecnologia e inovação porque nos permite justamente fazer essa conexão entre ciência entre ciência pesquisa desenvolvimento e o mercado e um passo antes disso discutimos também em dezembro na reunião preparatória da conferência que é a questão da educação então nós precisamos repensar também a questão da qualidade da educação para que nós possamos também melhorar cada vez mais a qualidade dos cursos dentro das instituições superiores e isso desdobrar em programas melhores de mestrado doutorado e fazer com que esses alunos egressos das nossas universidades fazer com que os mestres com que os doutores que são formados possam ter a opção de trabalhar nas empresas nas empresas de base tecnológica mas principalmente que eles tenham a opção e o apoio de empreender e esse é um papel importante que a Amprotec realiza juntamente com os nossos parceiros e por isso a importância do empreendedorismo inovador e eu ouso dizer comentei isso com o Sheila também a semana passada de uma forma ousada mas assim não acho que nem tanto nós não teríamos hoje 250 incubadoras de empresas 58 parques tecnológicos em operação mais 30 em planejamento se não fosse pela Amprotec professor Bermudes nós não temos a menor dúvida disso e aí é muito importante ficamos muito felizes com a presença aqui do professor Bermudes que foi um dos criadores da Amprotec e todos aqueles que nos sucederam porque se a gente ainda bebe um pouquinho de água mais limpa hoje a gente não tem dúvida que foi ao trabalho e a visão que vocês tiveram há quase 40 anos atrás então gente é isso é um trabalho a várias mãos em que nós precisamos estarmos juntos as associações fico presente aqui fico feliz aqui com a presença da BIT da Softex da ABS Startup de tantas outras instituições das secretarias de Estado temos aqui a presença do Maurino que está fazendo um trabalho fantástico lá no Estado do Paraná que eu falo que tem que ser modelo a gente tem que dar visibilidade eu concordo plenamente largar dessa mineririce de dar visibilidade para as práticas boas que estão sendo realizadas por todo o nosso país e que a gente precisa somar esses esforços e eu acho que é isso que a Amprofec representa colaboração soma de esforços trabalho conjunto para a construção de um país melhor para todos nós então agradecer a esse momento e por fim gente um agradecimento muito muito especial aos associados a razão de ser de qualquer associação são os seus associados nós somos associados alguns que estão aqui são associados e a gente sabe da importância das associações precisamos sim rever cada vez mais a missão aquilo que desejamos entregar mas principalmente nós estamos muito preocupados a gente está imerso aqui essa semana em Brasília para essas discussões de como oferecer cada vez mais valor aos associados que já tem tantas dificuldades nós somos gerentes gestores que normalmente trabalham em situações complexas somamos atividades não é verdade e como a Amprotec pode cada vez mais auxiliar cada um de vocês gestores nas suas atividades nas suas instituições em nome de todos os associados eu queria fazer um agradecimento à equipe do Parque Tecnológico de Viçosa que está aqui representada não posso deixar de falar da minha casa e agradeço então a todos os associados em nome do Parque Tecnológico de Viçosa do Centep que faz na pessoa da Xuxeli que é uma servidora técnica administrativa e eu acho isso muito emblemático que é a gestora do nosso Parque Tecnológico trazendo a importância dos servidores hoje dentro das nossas instituições federais sejam elas universidades ou IFES que são pessoas extremamente qualificadas e que tem feito um trabalho brilhante sem o qual a gente não conseguiria realizar tudo o que precisamos então é isso gente muito obrigada pela presença de cada um de vocês contem conosco não temos respostas para tudo provavelmente erraremos acertaremos mas saibam que estamos todos aqui muito dispostos a realizar o melhor trabalho possível com o apoio de cada um de vocês muito obrigada tenham um ótimo dia e aí e aí e aí